No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo Gurizada, no treino dessa semana O Jeromel se destacou, velho Se destacou Fez umas jogadaças Uns golaços, coisa que o Alisson nunca fez Acho que o Alisson não vai fazer nem treino Isso que o Jeromel fez nesse treino aqui Então eu vou mostrar rapidamente, mano O que o Jeromel fez Vamos lá Olha lá Mano, primeiramente Jeromel deixou na saudade o Guri E depois meteu lá no outro canto o golaço Esse é o Rubens, se eu não me engano, né? Que é da base Jeromel depois driblou O Guri driblou o goleiro e fez o gol Cara E depois ele pegou a bola no mesmo lance, ó Só escorou e pimba No ângulo, irmão Jeromel Jeromel, Jeromel Lembrando que ele é nosso zagueiro Ele não é atacante, cara Jeromel Jeromel Sendo Jeromel Olha isso aqui, irmão Jeromel mostrando Jeromel mostrando Pra que veio Nessa temporada Cara Se o Grêmio tiver precisando de um gol, irmão Mete o Jeromel na frente E azar É os guri Tá ligado? Olha isso, velho Que malé moleza Do nosso zagueiro, hein? Essa foi boa demais, velho E depois, depois Escorou Pum No ângulo Nossa senhora, hein? Jeromel Jeromel Daquele jeito Gurizada Então o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado, mano Deixa o like Te inscreve no canal E comenta aí embaixo Se vocês acham que o Jeromel Vai jogar muito esse ano Quero muito comentário de vocês Estamos ao vivo agora Nesse momento Nabu Assistindo alguns vídeos E comentando sobre o Grêmio Tamo junto Valeu, abraço Fui Tchau